26 minutos de negociação, mas está se orientando para um fechamento negativo, menos 0,22% nesse momento para o Ibovespa, que se afasta cada vez mais dos 120 mil pontos, 117.954 pontos nesse momento pior do dia. Continua sendo a JBS, menos 3,20, 3,04, agora aí o Dux, 7,42% de alta. Nesse momento, Vale e Petrobras estão caindo. E para comentar essa e outras notícias, eu vou chamar o João Daronco, analista da Suno. Aqui o João junto conosco. João, muito boa tarde, sempre um prazer ter conosco aqui no Closing da BMC. Uma ótima tarde, Carlos, uma ótima tarde a todos que estão assistindo, o prazer é todo meu pelo convite. João, vamos lá, a gente teve agora o Marino Copo, da Boa Safra, que deu uma entrevista para a gente, mas temos muitas outras notícias também que estão acontecendo ao longo do dia. Primeiramente, eu não sei se você, vocês da Suno tem cobertura também da Enjoei, ou você topa também conversar sobre essa aquisição da plataforma Elo 7 e do papel em si, porque é a notícia que está nas manchetes, todos os jornais, mas claro que depende se tem cobertura ou não. Não sei se você quer comentar sobre isso e sobre o varejo em geral. O que você está achando nesse momento de juros ainda elevados? Eu posso comentar um pouco sobre a Enjoei rapidamente. É uma empresa que a gente fez a cobertura no IPO, não recomendamos, muito por conta de entender que o seu segmento de atuação era muito competitivo e que a empresa não possuía os diferenciais concretos que fizessem com que ela perdurasse por toda a eternidade, pela perpetuidade. Então, por conta disso, a gente acabou ficando de fora. Eu mantenho a minha visão. Eu acho que é um setor de difícil atuação, que se requer muito capital para você crescer, para você fazer aquisições, plugar outras iniciativas dentro da sua própria plataforma. E eu não consigo ver vantagens competitivas concretas da companhia em relação às demais e não consigo ver se essa tendência que ela surfou nos últimos anos, principalmente em 2019, 2020, 2021, é uma tendência de longo prazo realmente algo estrutural ou algo conjuntural puxado pela pandemia. Então, é mais ou menos essa a minha visão consolidada sobre a empresa. E sobre o setor de varejo, João, só para a gente depois passar também para outros setores, queria te perguntar também sobre o setor de petróleo, com a PetroRio e também da Trisul e do setor de construção como um todo. Mas só para terminar o varejo, o que você está achando do setor de varejo nesse momento? A Magazine Luiza, por exemplo, a Via, a dona Luiza Trajano está desesperada, ligando para o presidente do Banco Central 20 vezes, porque esses juros não caem e mesmo caindo não vão diminuir menos do que 12% ao ano. Então, qual a visão da Suno para o setor de varejo, para as ações do setor de varejo como um todo, até o final do ano com esse contexto, esse ambiente tão hostil para as compras? Ótimo. O setor de varejo foi muito impactado nos últimos dois anos por dois fatores. Alta de juros, que foi comentado, e também alta da inflação. E aí, uma inflação mais alta em um período de juros alto faz com que você tenha maiores custos e menores margens. Isso faz com que as empresas tenham que se endividar muitas vezes para conseguir pagar seus funcionários, porque trabalham com prejuízo, etc. Então, nos últimos dois anos, a gente viu isso. A taxa de juros mais elevada deve permanecer. E o que prejudica muito as empresas do segmento, além de ser um setor muito difícil de se operar, porque você tem poucas vantagens competitivas duráveis, tanto é que a gente não tem ou tem pouquíssimas empresas do varejo que possuem 100 anos de existência no Brasil, acaba que o setor, as empresas do setor, elas estão muito mais endividadas que antes. E aí, se você tem uma empresa ou um setor mais endividado que anteriormente, com uma taxa de juros maior, você tem maiores despesas financeiras, o que deve prejudicar os lucros, deve persistir prejudicando os lucros das empresas ao longo desse ano, porque a gente não deve ter uma queda de taxa de juros abaixo de 12%, como você bem mesmo mencionou. Então, curto prazo. Menos desafiador do que no passado curto, mas ainda assim muito desafiador. Quando a gente olha a longo prazo, é difícil saber quais serão as campeãs dentro desse setor. E aí eu lembro que o segmento de varejo é muito difícil de competir. Porque se você quer comprar uma televisão, você digita a marca da televisão, você digita o tamanho da televisão que você quer, e você procura na internet o menor preço. Então, é uma competição por preço. E aí as empresas que têm menores margens ou menores preços, e aí se o custo é o mesmo, menores margens, acabam por vender. É uma competição totalmente prejudicial para as empresas, nociva. E eu vejo que é um setor que gera pouco valor para o investidor no longo prazo. Com, assim, pequeníssimas exceções, tá, Carlos? Só para não colocar aqui tudo a regra. Sim, 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 claro. Claro, depende também da eficiência da empresa como um todo, né? Só para a gente pontuar, a Suno aconselhou a ficar de fora do IPO da Enjoei, que foi no final de 2020, e a ação, desde então, derreteu, né? Passou de R$ 9,14 no IPO para agora... Chegou até a R$ 14,00 no começo, né? A R$ 19,54, mas agora está em R$ 1,43. Então, de fato, era uma situação bastante complicada. A do IPO, me lembro muito bem nessa época do IPO, inclusive fui eu que li o prospecto e não era exatamente exaltante, né? Agora, falando do setor petrolífero, João, a PetroRio iniciou a produção em frade, perspectiva de 100 mil barris de petróleo produzidos por dia. Petrobras, por outro lado, anunciou que vai manter um patamar de R$ 78 bilhões de dólares em investimentos, ou seja, o capex da Petrobras vai continuar elevado e, possivelmente, vai aumentar também a declaração feita pelo presidente da estatal, João Paulo Prats. Qual a visão de vocês da Suno sobre a PetroRio e a Petrobras, considerando que hoje, em um dia de alto do preço do petróleo, temos a Petrobras que está perdendo valor, está caindo na bolsa e a PetroRio, por outro lado, está subindo a todo vapor. Então, qual a visão de vocês da estatal e da PetroRio e, eventualmente, das Junior Oil do setor petrolífero? Ótimo. Sim, são duas empresas que atuam no mesmo setor, mas que acabam por possuir drivers e uma análise diferenciada. Enquanto a PetroRio deve se beneficiar muito mais de um ganho de eficiência, então, algo muito mais interno dela, ligado a aumento de produção, ao melhor processo de revitalização dos poços, etc., diminuição do lifting cost, etc., você tem a Petrobras, que é uma empresa que está muito descontada, mesmo quando a gente compara com seus pares internacionais, por conta das incertezas sobre a sua gestão, na gente que não sabe ao certo qual que deve ser o plano de investimento, qual que deve ser o plano de dividendos, distribuição da geração de caixa que permanece na empresa. Então, a gente tem esses dois grandes contextos. A PetroRio Almeveira é uma da, se não a melhor empresa, no quesito eficiência, do setor de petróleo aqui do Brasil, entre as Junior Oil, porém, por conta disso, ela também é mais bem precificada, tem um certo prêmio em relação ao seu preço, enquanto a Petrobras, você tem todas essas incertezas que balançam bastante com os preços. O que eu sinto da Petrobras é muito mais uma questão de que é um navio gigantesco e é muito mais difícil você virar um navio gigantesco de uma hora para outra do que um navio pequeno. Então, me parece que o atual CEO da empresa, o Conselho, eles devem demorar mais para fazer movimentos e os movimentos devem ser mais suaves do que o mercado estava esperando. Não à toa, a gente tem aí a Petrobras nas últimas semanas, no último mês, no seu all-time high, no seu preço mais alto da história, quando a gente reajusta a cotação por dividendos. Então, essa é a minha visão entre ambas, as duas devem se beneficiar com o Brent. em patamares mais altos nesse segundo semestre, principalmente por conta de cortes vindos da OPEP+, por conta da sazonalidade dos Estados Unidos e do hemisfério norte e também uma aceleração chinesa possível. Ambas devem se beneficiar. A Petrobras tem alguns outros drivers, alguns outros gastilhos relacionados à diminuição dessa incerteza acerca de investimentos.